Os tempos mudaram para os livros. A Amazon revolucionou o mercado editorial na década de 90 com a venda de títulos pela internet. E depois veio o e-book, a versão digital do livro, e um aparelho que adapta esse tipo de leitura. Apesar de não ter sido o pioneiro na leitura de livros digitais, foi o primeiro que realmente pegou, por alguns diferenciais. A tela se assemelha ao papel, menos brilho para não cansar a vista, e dá para carregar uma biblioteca pessoal com mais de mil livros. Mas os criadores garantem que esse aparelho não é concorrente do livro físico, e que dá para os dois conviverem em harmonia no mercado. O que a gente percebe é que o livro digital tem essa possibilidade de aumentar a venda das pequenas editoras, dos autores independentes, dos livros de fundo de catálogo. O livro digital tem essa capacidade de abrir o leque do mercado. Os baixos preços dos títulos online incomodaram o mercado de publicação e as livrarias. Isso prejudica toda a cadeia, porque você tem o próprio autor, você sabe que o autor recebe o seu direito autoral pelo valor do livro, então o livro que é lançado a 40 reais e ele é vendido por 20, o autor vai receber por 20. Com isso a gente provocou no leitor uma falta de percepção do valor do livro. No Congresso Brasileiro, tramita um projeto que pretende regular o desconto de um título a 10% no primeiro ano de lançamento. A crise no mercado editorial levou duas grandes redes de livrarias, a Cultura e a Saraiva, a entrar em processo de recuperação judicial. Juntas, elas representam 40% da venda no varejo de livros do país. Mas esse é um problema que vai além da tecnologia. 44% dos brasileiros não lê e 30% nunca comprou um livro. Não é por falta de livro, nem por falta de livro de qualidade, nem por falta de informações relevantes que o brasileiro não lê, que o brasileiro perdeu o interesse pelo livro. Em meio às dificuldades do mercado, para atrair o público, o jeito é se diferenciar. Nessa banca no centro de São Paulo, João e Cecília dão espaço a 180 editoras independentes, inclusive a criada por eles. O plano é agregar valor ao papel. Assim, o projeto gráfico complementa a história. Eu acho que se o livro consegue chamar a atenção das pessoas e que esse livro chegue na mão, a pessoa está olhando e de repente quer pegar, quer olhar mais de perto, quer manusear, quer folhear, quer abrir a capa, descobrir alguma coisa dentro, ver como foi impressa, se a capa tem alguma solução gráfica. Não precisa ser um livro com um formato super estranho, mas só do cuidado gráfico já é uma conquista, sabe? De 2012 para cá, 34 títulos no catálogo e nenhum na versão digital. Nós hoje só trabalhamos com livros físicos, impressos, com papel e tinta. Já tentamos trabalhar com livros digitais no começo da editora, porém, houve uma dificuldade em razão de uma burocracia apresentada pelas grandes plataformas de venda de e-books. Em razão disso, em razão desse nosso interesse em explorar a expressividade do papel, nós também não trabalhamos com livros digitais hoje. Esse tradicional sebo na capital paulista garante o sucesso conciliando as vendas físicas com a online, que hoje representam 50% do faturamento. No nosso site tem aproximadamente 200 mil livros e na loja física tem aproximadamente 150 mil livros. E a tecnologia não espantou a fiel clientela. Durante a semana aproximadamente 400 pessoas, sábado aproximadamente 600, 700. É um movimento muito grande. O preço é, então, por isso que tem muito movimento, por causa do preço, né? Pra mim, o livro físico é uma coisa genial, entendeu? Tinha questão de tocar, do cheirinho e, assim, eu particularmente gosto muito de seus. É claro que existem as tecnologias de 15, 20 anos pra cá, os e-books, os livros digitais. Não há como fugir disso. Mas o livro físico, ele sempre vai ocupar um espaço na vida da pessoa. Os livros são eternos. No final das contas, o importante é ler. Eu costumo também citar uma frase de um poeta e um escritor brasileiro, famosíssimo, Mário Quintana. Ele diz que analfabeto não é aquela pessoa que não aprendeu a ler. Analfabeto é aquela pessoa que aprendeu a ler e não lê.